Música A maior proximidade da perfeição racial Nos padrões dessa raça Formato de cabeça, formato de barbela Tipo de acabamento de carcaça Profundidade de costela Tem um padrão racial E o animal que chega mais próximo desse padrão É considerado campeão São animais de alto potencial genético É o gado zebu indiano São animais que são mais resistentes A temperaturas como a do nosso país Tanto é que a raça mais comum São os indianos, que são os melóres O gado síndio, o gado gir Tem animais que variam hoje de 200 a 500 Até 7 milhões de reais, 10 milhões de reais Música